Mundo dos bichos Vamos ver se você descobre de quem estou falando. Tem quatro patas, se vejo de amarelo e tem manchas pretas pelo corpo. Fácil, não é? É a nossa amiga onça-pintada. Você sabia que a onça-pintada é conhecida também como jaguar? É o terceiro maior felino do mundo. O segundo é o tigre e o primeiro, o leão. É o maior do continente americano. Um beijo e até a próxima curiosidade dos animais. Mundo dos bichos